E aí pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo aí do produto Unite Itagatinga ali no Tefplaza Shopping. Confesso que hoje é domingo, não estava muito afim de fazer o vídeo, mas como o inscrito que pediu ontem, eu fui fazer. Simbora de tardezinha, mostra a evolução. Vou mostrar lá a obra. Já deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Ele não escreveu Itagatinga. O nosso chiste ali. Olha uma bola de basquete ali. Não sei se já tinha essas portas aqui, mas enfim. Já pensou em vir aqui com o carro, só descer ali e já sei lá. Então, quando estiver tudo ok, será sentido indo e essa outra faixa aqui vindo. Então, uma faixa para sair aqui, né, PTG. Aqui são três e aqui duze. Então, uma, três, quatro, seis, sete. sete faixas com essa daqui, digamos assim, né. Como que vai ser? Isso aqui vai afunilar. Isso aqui certamente vai afunilar para uma faixa só. Pra cá, né. Aqui certamente, que são três, irão afunilar para duas faixas, né. E aqui certamente uma faixa. E aqui tem uma BRT. Vamos ver, né. O andar da carruagem. Esse pedaço aqui, que eles praticamente quase concluíram. Essa parte aqui debaixo do BMT do cimento ali. Um abraço para todos nenéns, posto nenéns. da Itaguaciclo, loja de bike ali, ó. Levo sua bike lá, fazer manutenção. Você for comprar sua bike. Um abraço para todos ali do prédio acima da Atlantida Móveis. Tem inscrito aqui no canal, que mora lá. Essa parte aqui, né. Certamente eu tenho escolhido. É impressão minha, eles pintaram a parada na parte de cima. Essas duas ali. Tem inscrito aqui. De tanto como foi a cromar. Parece que pintaram, não sei. Ou não. Não sei lá. Então, aí eu reparei que tem esse detalhe aqui, ó. Que eles resolveram. Deixei aqui. E aí, o que vocês acham? O que vai ser esse daqui? De lado para o outro. É calçado. Passagem de pedestres ali, ó. Os carros estão subindo ali, ó. Olha os carros passando ali ao lado da discogil. Folha da Sanduço, antes do bombeiro. Os bombeiros salvem ali. A direita, depois entra e vai sair aqui, ó. Vai vir aqui. Pegar o acesso ali. Esse sentido é o silêncio. O silêncio. Essa parte aqui em cima ficou um tempo parada, mas tá devagar ainda, né. Não estou me referindo a hoje. Domingo. Tá aqui, mas no geral está devagar, ó. Essa parte ali está bem adiantada. Essa daqui vai demorar um pouco aí, né. Os horas que eu fiz, tipo... A parede ali, sei lá. Hoje o metrô não passou o ombro assim para todos os pilotos e todos trabalham ali. Nas estações do metrô ali no centro administrativo. No lugar da antiga rodoviária Itaguatinga, ele fica uma miniatura de rodoviária temporária. Que já tem muitos anos. Temporária não sei por quanto tempo há. Rodoviária merece... Itaguatinga merece uma rodoviária muito boa, decente, né. Que tira aquela prosora ali pequenininha. Ali o estado de Serejão. Que... Um ano desses aí. O... Brasiliense... Tipo, tu acha que a Copa do Brasil com o Corinthians? Ouvir isso foi uma época que o Brasiliense estava muito bom. Estão mostrando aí a situação. Parece que esse asfalto ali tem três camadas. Parece que por dentro do túnel está tudo pronto. Eles ainda estão faltando bons testes. Eu fiz até uma enquete na parte lá da comunidade. Se o túnel na obra ou no todo o túnel será entregue antes do aniversário de Itaguatinga, no aniversário de Itaguatinga ou depois do aniversário de Itaguatinga. E pelo menos até ontem que eu tinha dado uma olhada, a maioria, por alguma vez, optou depois do aniversário de Itaguatinga. O túnel, eu acredito que seja no aniversário de Itaguatinga. Agora é obra no todo. Final do ano, certamente. É o que eu imagino, né? Aliás... A terra está provisoriamente. Um abraço para todos os queridos importados de Itaguatinga. Aqui é São do Sul. Mostrando a nossa querida Itaguatinga. Está na medida de Shopping. Está na medida de Shopping. Os carros entram bem ali, ó. Para pegar ali, ó. O bastante escudido. E pegar ali, ó. Cerejo. É. E pegar ali. Pássulas, é um contínuo. E pegar ali, ó. E pegar ali, ó. I was, ó. Mas, ó, ó. E pegar ali, ó. ... ali, vem por aqui e desce ali. Um abraço para todos a escudir o Bazar do Papai, Globo Esporte. Praça do Relógio, praça e para toda a cidade, observação de Taguatinga. Um abraço para o administrador Itagotinho e o pai Renato. O pessoal passa na passarela. Ali é a parte da iluminação, que vai iluminar o BRT. Essa é a parte do túnel Itagotinho. Essa parte aqui é uma vinda. Graças a todos, tá? Único, educacional. Repetir. Tenderam se o trans fosse bom assim na semana. Tenderam. 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 Amém. 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 Ponto o sol. Esse prédio ali do, quase pronto, península, estacionamento cheio, teve prova de concurso, acredito, acho que era concurso. Então aqui é a passarela, ali é a estação Estrada Parque, águas claras ali. Então eles vão colocar essa passarela, passarela por aqui, ali por cima, precisamos ter que dar essa volta, subir um morro ali, e a volta tudo. Então ter uma passarela ali por cima vai ficar muito melhor. Parece que o projeto foi alterado? Parece, estou falando de suposição. Parece que vai ter a pracinha ali, talvez aumentar esse estacionamento ali de baixo. Foi criado esse estacionamento ali já para a Estrada Parque também, uso estilete e tal. Ali é o condomínio Oceania, tem a obra ali do Paulo Altanjo. Dando um zoom para mostrar melhor para vocês. A passarela era essa parte laranja, ali, essa estrutura ali que o pessoal está usando para pintar, dando... Vou fazer umas pormenores lá na... Vou fazer umas pormenores lá na... Então é isso aí pessoal, encerrar o vídeo com essa bela imagem, deixe seu like e se inscreva no canal... Ative-se no e-mail para receber as notificações, inscreva-se no canal e... Fui! 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 Fui!